Bora fazer aqui o drink do próximo signo, aquele que é ambicioso, competitivo e genioso. Sabe qual é o signo? Capricórnio. E pra começar eu já vou escolher essa taça aqui que eu achei a cara desse signo, é tipo um cálice, tem essa cabeça parecendo um capricórnio. E já vou deixar no congelador. Vamos pegar também aqui o xarope de mel e o bitter artesanal. Vamos encher esse mixing glass de gelo e já vamos colocar aqui umas gotas de bitter. E logo em seguida você vai entrar com um terço de xarope de mel, pode jogar bem em cima de onde cai o bitter. E pra completar vamos colocar aqui uma dose de gim. Agora vamos mexer isso muito bem aqui e bora pegar a nossa taça que tá bem geladinha. Com o mel a gente vai dar uma pincelada aqui na lateral e vamos jogar aqui pétalas dessas florzinhas aqui comestíveis. E olha que decoração bonita, que chique hein? Perfeito pra uma pessoa ambiciosa. Agora é só despejar a nossa mistura e completar com o vinho espumante de sua preferência. Tá aí um drink honesto pra um signo honesto, o drink dos capricornianos. Nham, 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 bora virar drinqueiro!